Oi, você ainda não me conhece, mas eu já tenho 5 anos. Nasci aqui, com uma grande responsabilidade, colorir a vida de muita gente. Primeiro, a vida de muitos pintores profissionais. E depois, junto com eles, a vida de tantas pessoas que habitam instituições bem carentes. Agora, me convidaram para morar num novo lugar e eu estou muito feliz, porque eu vou passear por todo canto e chegar bem pertinho de você. E aí, deixa eu te mostrar minha nova casa. Essa aqui. Tem gente que pensa que essa é apenas uma lata de tinta, mas tem muito mais que tinta nessa lata. Aqui tem sim produto de altíssima qualidade, mas tem também solidariedade, alegria e amor. E se você gosta desses ingredientes, torne-se cúmplice nessa nossa causa. Pintar é com pintor, pintura é com futura. Pinte com a gente, vamos colorir vidas.